Essa mulher morta pode imitar vozes. Ela é um pouco preocupante porque ela engana as pessoas. Quando as pessoas estão no chuveiro, elas se sentem observadas. Você tem alguma ideia do porquê ela olha as pessoas no chuveiro? Para deixá-las constrangidas. Essa mulher morta troca as coisas de lugar. As pessoas colocam a chave num lugar e logo depois, cadê a minha chave? Então as pessoas acham que estão perdendo as coisas, mas é ela quem troca. Algum motivo para isso? É que ela gosta de deixar as pessoas malucas. Então, Mary, eu fiquei sabendo que você se mudou para cá há alguns meses. Isso. Tá bom. E aí, você sabia das assombrações que estavam na casa antes de você chegar? Um pouquinho. Tá certo. E o que aconteceu com você desde que se mudou para cá? Eu me sinto observada. Tá. Quando diz observada, você vê coisas ou sente? Na verdade, eu ainda não vi nada, não. Tá bom. Você realmente sente isso mesmo? Bom, eu realmente sinto isso, sim. Como é essa sensação? Geralmente, para mim, quando eu sinto alguma coisa que me pinica. Tipo, o topo da minha cabeça começa a pinicar e começo a me arrepiar. Parece que tem alguém te espiando ou alguém à espreita. Não, só parece que tem alguém que está sempre ali. Tá sentindo isso agora? Hum, um pouquinho. Tá bom. Mary, mais alguma coisa acontece? Eu não durmo muito bem aqui. Eu sempre levanto poucas horas antes do horário todo dia. Também sou assim, mas não tem nada a ver com o paranormal. Por que acha que tem a ver? Eu nunca tinha tido esse problema na vida. Tá, você nunca tinha tido problema para dormir? Não. Tá bom. E o que mais acontece? Eu me sinto cansada o tempo todo, sempre sugada. Eu não tenho energia quando estou nessa casa. Tá bom. Eu falei com a Tiana e ela disse a mesma coisa. Que se sente muito sugada, como se ela entrasse na casa e quisesse desmaiar. É assim que você se sente? É, toda vez que eu chego em casa, vou direto dormir. Não quero socializar, eu canso. Tá, essa sensação aparece assim que você entra na casa? Praticamente. Tá bom. Quanto tempo isso dura? Até eu sair. Até você sair? Acha que isso é uma questão paranormal mesmo? Acho sim. Tá. Eu acho que esses seres são perigosos. O que você acha disso? Acho que eles podem ser. Ainda mais para o John e para a Tiana. Tá, tá bom. O que acha que tem aqui? Eu não faço ideia nenhuma. Então, me falaram que vocês moram aqui com a mãe de vocês, no quarto dos fundos. Isso. Então, Chloe, me conte sobre as experiências que você teve. Você teve alguma? Eu tive. Faz pouco tempo eu estava deitada com a minha mãe e a gente sentiu alguma coisa chutando a cama. Pode ter sido um dos cachorros que entrou? Não, eles ficam nas gaiolas à noite. Você entrou de fininho e chutou a cama ou alguma coisa assim? Então, você fez uma brincadeira? Não, não fiz nada. Aiden, você já teve alguma experiência com uma da sua irmã? Já, já tive. Eu estava deitado no quarto à noite e vi alguma coisa bem ali, tipo um homem alto, eu acho. Que estava andando pelo quarto, como indo para trás e para frente. Primeiro, eu achei que era uma sombra lá de fora, mas eu olhei e a cortina estava fechada. E aí, quanto tempo isso durou? Acho que foi um minuto. E aí, depois ele desapareceu. Tá bom. Você viu isso e o que mais? Eu fico enjoado e tenho dores de cabeça às vezes. Por que acha que isso é paranormal? Eu nunca ficava enjoado, nem tinha dor de cabeça antes de me mudar para cá. Tá certo. Você está tomando algum remédio que possa te deixar assim? Não. Você está se sentindo assim agora? Eu estou meio enjoado agora. Tá bom. Se alguém me contasse as coisas que vocês me contaram, essa pessoa ia querer sair daqui e procurar outro lugar para morar. Mas vocês não parecem muito incomodados. Estão bancando os corajosos, é? De jeito nenhum. Tá bom. Eu já tinha tido experiências paranormais na minha vida, então isso não me incomoda. Em nada? Em nada. E eu passei por isso minha vida inteira. Tá certo. Esse quarto é bizarro. O cara morto entra aqui e sai por ali, entra aqui, sai por ali, fica indo e vindo. Esse quarto... É péssimo. Eu tô vendo alguém ficando enjoado e vomitando. O espírito quer acabar com alguém aqui ou então influenciar alguém a ponto de cometer crimes por ele. Ele tá interagindo com quem dorme nesse quarto. Eu sinto que ele tá tentando incorporar nessa pessoa. Eu tô vendo alguém. Abertura